Caminha no tablet, cabeça é diferente, parece um megamente, a tabanidou Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora, skinsbaratas.com, Flash Store, skins para todos os bolsos E aí, vai largar Ué, eu tinha trocado o carro, eu tinha trocado o carro Nossa, mas tudo bem Nossa, foi pro saco Nossa, foi pro saco Nossa, foi pro saco Nossa Mano, uns pneus voando Nossa, meu, minha traseira tá tortura pra esquerda, galera Nossa, cara Nossa Nossa Aí, aí arrasto, cara Era tu, Liminha, aí tu acabou comigo, Liminha Tá parado no meio da filha Mano, um cara meio que me desviou, velho Nossa, tá eu, você e o Lindinho, velho Nossa Nossa, não, 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 não Nossa, cara Você acabou com a minha traseira Frente e o Lindinho na minha traseira, cara Não, mas relaxa O carro tá andando bem, velho Não teve nenhum dano estrutural aqui, talvez Uma amassadinha, cara, uma leve entortadinha no chassi, cara O Lindinho tá bem aqui, hein O Lindinho tá, o Lindinho, ele corre direitinho, velho Eu, eu tô no meta agora de só querer paz, tá ligado Valeu, cara, esse cara tá pronto Então Nossa, que rio osso Deixa a briga com o pessoal lá da frente E vem só papando, cara Nossa, tem um cara que já enfiou um carro no muro E deu o PT ali Nossa, cara Nossa Nossa O Lindinho picou O Lindinho picou Ele deu uma quicada Nossa, velho Olha aí, ó Tá vendo? O Lindinho, ele deu uma quicada? Eu, eu, eu preenci ele na pedra, galera E ele gosta de uma pedra, né? É, então Nossa, mano Que isso, Lindinho, tu tá, tu tá Mad Max passando Nossa Um guerreiro do asfalto, cara Destruidor de mulas Ah, ele vem pra cima de mim Eu tô também Se vai dar, você dá também, né? É, eu não, eu não fujo não Sou eu aqui, viu, Lindinha? Sou eu Não, um milte, um milte Se não vier, eu faço de boa Lindinha, eu não quero guerra com tu, cara Ó, ele tá aqui meio fácil Tá Tá aí, gostei, gostei Mano, Lindinha, vai rodando os caras aí pra nós Ah, F, cara Nossa, mano Aí, ó, aí, ó Nossa, velho Que guerra dura de mulas, cara Nossa, o cara que te arrastou ali na frente Nossa, Limas Você foi, nossa Ué, aí não é pista não, Lindinha Tu foi pro mato mesmo? Eu gravei o nome desse cara Foi você que foi pro mato? Eu fiquei Eu fui no muro O cara que bateu foi no mato O cara que bateu em mim Eu gravei o nome de todo mundo Tu tá em que colocação? Décimo segundo Nossa, então era tu mesmo, velho Que eu passei você Olha, já, ele fugiu Nossa Ele fugiu de mim Chegou um cara E rasgou ele? E rasgou ele também Tem vários carros parados no meio da branche ali, velho E tem carro que tá vivo, viu? Cuidado Tem uns carros ali parados E os bichinhos estão vivos Nossa, Chapolin da K-Drop morreu, velho Vou matar ele Vou dar, ó Vou dar uma impulsãozinha, ó Uma impulsãozinha, ó Ele tá em choque, ó Olha lá Destruído 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 Não, destruído, cara Ninguém tem dó aqui Nossa Foi você, Liminha? Nossa, você tirou Destruído O que aconteceu, Liminha? Fui destruído Você foi destruído? Daquela, no cruzamento Tô falando De repente Aí, ó De repente Ficou bom pra nós A corrida, ó Nossa Alguém Alguém teve um problema Alguém teve um problema Ali na minha Alguém Minha rodinha tá frouxa Nossa Nossa Eu tô vendo Minha rodinha frouxa Minha rodinha é frouxa Minha rodinha Minha rodinha Minha rodinha caiu, Gal Minha rodinha Tremenda Você ficou em décimo terceiro Cadê, Lintinho? Não, décimo oitavo Décimo oitavo, cara Que jogo bom, velho Minha rodinha é frouxa 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 Obrigado.